Estamos aqui na abertura da Feira de Ciência e Tecnologia, Semana de Ciência e Tecnologia. Essa aparelha é o Girotec. Como você pode ver aqui, ela tem uma altura Girotec. E ali está o primeiro estudante que vai participar aí da experiência com Girotec. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos acompanhando aqui, olha. Parece que ele está com... Olha lá, olha o que é isso. Olha lá, está sendo bacana. No início ele ficou assustado, mas agora ele já gostou. Está sendo bacana. Está sendo que é muito irado, olha só. Já tem uma função de... Gente aqui querendo participar, olha aí. Está chegando mais gente, está chegando mais gente. Essa feira promete ser bastante divertido aí, além de educacional, né? Além da parte educativa, eles vão se divertir muito bem. Olha aí, o Girotec. Eu ia morrer, cara. Vai, cara. Vai, fica rodando. Vai, cara. Fica rodando aí de amanhã. Eu não posso, é que ela está caindo. Está com medo, Clé? Ele não vai, Clé. Não vai não, vamos ficar ali na fila. E a gente pode ir, eu não estou no ônibus. Amigo, amigo, isso aqui é rapidinho. Qual é o objetivo desse aparelho aí? Eu estou fazendo uma matéria para lá. Esse aparelho simula o seu corpo no espaço. Ah, sim. O corpo no espaço, ele não tem o equilíbrio dos três extras. Esse aparelho aqui, os astronautas da NASA utilizavam na década de 60, para simular o corpo no espaço para poder entrar em equilíbrio. E ele ainda é utilizado hoje? Não. Já está arcaico, né? Hoje já está arcaico. A ideia é você equilibrar os três eixos, é você entrar em equilíbrio dos três eixos. E não ficar gerando. Ele simula a ausência da gravidade, no caso. Isso. Ah, muito bom, bacana. Obrigado, tá? Tá vendo que coisa interessante? Isso é muito bom para essas crianças, né? Conhecimento novo. E eles vão ter a oportunidade de fazer a experiência dessa ausência de gravidade. Esse aparelho, como o rapaz disse ali, já é hoje ultrapassado. Mas que ainda pode ser utilizado, como foi utilizado pelos astronautas no passado.